Bom, boa noite a todos. Vamos começar aqui então mais uma live aqui com um convidado muito especial aqui para falar sobre o Zrit. Deu oito horas agora, vamos começar aqui no horário. Sei que as pessoas vão chegando aí aos pouquinhos, mas a gente vai começar no horário, a live vai ficar gravada para a gente também não perder muito tempo também em respeito ao pessoal que conseguiu chegar aí no horário, né? Então, nós estamos aqui pelo YouTube e pelo Instagram e eu vou agora aqui convidar o central do RIT. Deixa eu ver ele aqui. Deixa ele aparecer ali. Que eu vou convidar ele aqui já já e a gente vai começar também no Instagram. Estão me ouvindo aí? Estão vendo tudo? Apolo, dá um outro joinha aí se tiver tudo ok. Carol Gaio também ali, se tiver tudo ok, bota aí um joinha que a gente sabe que está tudo certinho, o áudio, o vídeo e aí a gente já começa a tratar do assunto aqui sobre os RITs. Luciano, boa noite também. Então, vamos conversar, eu já vou trazer ele aqui direto para ele se apresentar e aí vocês podem fazer perguntas à vontade, já tem umas perguntas aqui preparadas para ele, né? E aí a gente vai começar também aqui no Instagram. Então, vamos trazer aqui o Ismael do central do RIT. Boa noite, pessoal. Hoje a gente está fazendo uma live 2x1 aqui, né? Boa noite, deixa eu ver aqui. É só escrever o central do RIT aí, mas Ismael aí. É, abriu o teu Instagram aí? Ah, aqui não está aparecendo. Deixa eu ver aqui. Ah, agora apareceu. Beleza, vai adicionar. Vamos ver ali. Pronto, agora acho que está abrindo aqui no Insta também. Beleza. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite, né? Eu sempre converso com vocês, que eu gosto de conversar com quem estiver realmente aqui, já estiver com interesse de aprender aí, de fazer perguntas. Então, vamos começar aqui já. Vou pedir o... Deixa eu só ver o Instagram ali para poder ficar gravado nos dois, que tem gente que pede para ver pelo Instagram, tem gente que pede para ver pelo YouTube. E aí o Ismael vai se apresentar aqui, falar aqui um pouco do perfil dele aí no Instagram. se você ainda não conhece, é um excelente perfil aí para poder aprender bastante sobre o RIT, para poder tirar dúvida também. Não é. Vou falar aqui por ele até, né? A gente recebe muito do privado lá alguma coisa. Como é que está minha carteira? Como é que é isso aqui? Compro isso ou não compro? São perfis de estudo, tá, pessoal? Então, pode perguntar à vontade, mas é tudo estudo. E aí você depois se decide aí se vai comprar ou não. É, só abre aí o que solicitei a participação aí no Insta. Vim aqui. Aí, conectando. Pronto, conectou. É, que o pessoal hoje é uma live dois em um, né? Hoje a gente está fazendo no Insta e no YouTube ao mesmo tempo, né? Então, mas vamos lá, né? Tá certo. Vamos lá, pessoal. O pessoal está entrando no Insta e no YouTube aqui. Estamos nos dois ao mesmo tempo aqui. Bom, então, Ismael, se apresenta aí porque tem um público dos dois. Então, antes de você se apresentar, eu vou falar para o seu público que não me conhece ainda. Então, o meu nome é Alex. Eu sou o mais conhecido aí na internet como BP Milhão ou Como Investir no Exterior. Porque eu era, ficava no mapa aí. Desde 2016 que eu tenho, desde 2014 eu tenho o blog BP Milhão. E desde 2016 eu comecei com o site Como Investir no Exterior. Mas a intenção era exatamente trazer informação para todo mundo, mas sem aparecer, né? Não era a intenção me projetar trazendo as notícias. Mas acaba aqui, um convite aqui, um convite ali. Então, não tinha mais como ficar no anonimato. E aí, então, já me apresentei este ano, né? Então, para você que é um seguidor aí do Central do Rich e não me conhece, fica à vontade para conhecer aí o meu perfil no Instagram, o site Como Investir no Exterior, onde eu falo sobre Como Investir no Exterior. O nome do site, ele já é autoinocidativo. E lá você vai aprender a abrir conta, declarar no Imposto de Renda, saber se o dólar está caro ou não está caro, né? Tem sempre essas questões aí. E muitas outras coisas aí. Apresentação de empresas que eu faço sempre, né? E eu publico tudo lá no canal do YouTube. Então, fica à vontade, seja bem-vindo ao meu canal. E agora, para o meu público que ainda não te conhece, fica à vontade para se apresentar aí, Ismael. Bem, pessoal, acabei escrevendo meu nome. Meu nome é Ismael, eu sou da Central do Rich. A gente fala um pouco sobre o Rich. E já tem um tempo que a gente vem falando sobre o Rich. E o intuito, na verdade, começou o seguinte. A gente tem muitos amigos que investem, atualmente também três. E aí a gente ficou com o intuito de... Pô, passar informação até investimento nos Estados Unidos. Quando a gente começou, quando eu comecei, não tinha nada, né? Inclusive, eu acho que o teu site é um dos mais antigos, né? Eu pegava até algumas informações lá no Como Investir no Exterior. Para quem não conhece, é um site muito bacana. Eu tenho dito, muitas vezes, as pessoas perguntam no privado, né? Como abrir conta. E eu trago muita informação lá do Como Investir no Exterior. E aí a gente começou a focar no Rich, né? Para poder ter um conhecimento... Assim, focar em alguma coisa, né? Tanto é que as pessoas perguntam se só tem o Rich. Não. Em geral, eu tenho três e sequer de Rich também. Então, é um dos focos que a gente tem aí. Nós investimos no Rich. Então, aí quem não conhece o nosso canal, a gente já vê em algum tempo. Não muito tempo, né? O teu canal aí é bem mais antigo do que o nosso até. A gente é mais focado no Instagram. Tivei pouco vídeo no YouTube, inclusive. E aí a gente tenta trazer um pouquinho desse conhecimento, né? Quem não conhece, então, o nosso Telegram. O nosso Telegram, a gente faz muita análise de Rich. Para o pessoal começar a conhecer. Essa daí é só o básico mesmo. O Telegram, eu entrei há pouco tempo até. Eu não conhecia. Também tem um canal no Telegram. A gente está sempre colocando informações ali. Isso também é bem bacana. Gostei muito ali de acompanhar isso aí também. Então, pessoal. O que eu acho interessante é isso, né? São perfis novos, tá? Mas, realmente, é um perfil muito bom em Central do Rich. Tem bastante informação precisa lá. E é por isso que eu convidei ele para a gente fazer uma live aqui. Para vocês fazerem as perguntas aí que vocês quiserem. Então, tem muitas delongas nas dúvidas que eu sei que o pessoal quer saber sobre algumas coisas. Eu vou já fazer aqui para ele algumas perguntas que eu tive lá no Instagram. Então, toda vez que eu tenho um convidado aqui, eu boto uma caixa de perguntas lá, né? Qual pergunta que você quer fazer? E aí eu acabo selecionando algumas ali para poder fazer uma pergunta. Então, a primeira que a gente tem aqui é se o setor de healthcare é mais vulnerável, né? Então, aqui, o servidor está querendo saber se esse setor aí, o setor de saúde, né? O healthcare que é muito amplo nos Estados Unidos, se ele é mais vulnerável aí do que os demais setores. O que você acha, hein? Ah, o setor de healthcare tem uma perspectiva um pouco mais resiliente, né? Primeiro, inclusive, essa semana eu não tenho para os friends em uma aula só sobre o setor de healthcare. O setor de healthcare tem que lembrar, assim, que ele é dividido em cinco subsetores, assim, para falar a verdade. A gente tem a Senior House, que são aqueles focados em casa de repouso, né? Para aquele idoso ali que tem uma vida um pouco mais independente, ou que precisa de um mínimo de cuidado. Você tem a Skilling Nursing, que são aquelas onde está mais envolvido até com hospital, assim, onde você precisa de médico, enfermagem. Você tem os hospitais, você tem os escritórios, medical office, que seriam os, como que a gente diz aqui no Brasil, aquelas clínicas, né? Onde o médico atende ali, mas não tem nenhum... Às vezes, do biodontólogo, de psiquiatra, psicólogo, todo, envolve todas as áreas da saúde. E você acaba tendo também os laboratórios de pesquisa, que aí o mais focado nesse aí é o Alexandre aí. Alguns consideram como healthcare, outros consideram como uma área de escritório. Mas, enfim, a maioria deles, os maiores, inclusive, são focados em idosos, né? E a gente tem que lembrar que existe uma tendência de envelhecimento na população dos Estados Unidos. E toda análise que eu vejo aqui de consultor, de analista, eles levam muito em consideração em 92, os baby boomers, que isso é aquela geração que nasceu em volta dos anos 60, enfim. E até 2030, 2031, é a última leva de baby boomers. E aí já começa a próxima geração, correto? Deixa eu só ver aqui, porque está dando um retorno até a cabo. Vou só trocar o áudiozinho aqui rapidinho. É, enquanto você troca o áudio aí, né? O setor de saúde, principalmente nos Estados Unidos, é um setor bastante demandável e até um setor caro, né? Não que ele seja ruim, mas ele tem aí essa característica de ser caro. Uma cirurgia nos Estados Unidos, quem não tem plano de saúde, realmente paga muito caro lá por qualquer procedimento. Pronto, está me ouvindo aí? E agora eu vou até trocar o áudio aqui, não sei se está legal ainda. E aí os maiores são focados nisso, né? Quem acompanha aí central do REIT, a gente bate muito em cima da tecla de um tipo de contrato nos Estados Unidos, que são os triple net leases. O que são os triple net leases? São contratos onde o REIT não tem muita obrigação. Basicamente, ele vai pegar só o aluguel e o inquilíbrio que é responsável por pagar seguro, imposto e manutenção. Isso acaba liberando o REIT para poder... Enfim, ele não tem tanto gasto com esses impostos. Lógico que quando a gente fala de impostos, são impostos como seria o nosso IPTU. E os REITs de saúde, alguns são focados no triple net leases, mas surgiu desde 2007 um modelo de contrato chamado REIT, que o REIT acaba tendo participação nesse negócio, né? E os REITs que tiveram maior valorização nesse tempo são os REITs que têm esse poder de contrato, a IDEA, que é o Welltower, Ventas. E aí a pergunta que o pessoal faz, né? Pô, será que é um setor que tem perspectiva boa? Cara, tem perspectiva boa no sentido que é um setor que vai crescer, porque a população está envelhecendo, mas ao mesmo tempo não é uma conta tão simples, né? Porque a população dos Estados Unidos, nem toda ela tem condição de habitar uma casa de repouso, que o aluguel já entornou lá de 2.300 a 4.000 dólares. Que diga, então, o center scaling, onde chega a pegar os 7.000, 9.000 dólares por mês. Então, são muito caros. E quem já teve o... Já precisou de usar o sistema de saúde que os Estados Unidos sabem que lá é muito caro você usar o sistema hospitalar, né? Tanto é que, na minha opinião, não é recomendação, mas o melhor setor na área de saúde é o focado de hospitais. E só existe um ítero, agora que eu leio, que tem todo o foco dele em hospitais, que é o MPW. Então, o setor de healthcare nos Estados Unidos, ele é muito grande, né? Mas tem esses segmentos aí que a gente tem que tomar cuidado. Até nas estoques mesmo, os setores que mais crescem, que mais dão lucro, é mais a questão de o biofarmacêutico, farmacêutico, né? Desenvolvimento aí de... Como a Ilumina, Biomarin, Regenerum, e não exatamente do tratamento, justamente porque ele é muito caro. E agora você comentou um negócio bacana aí, que eu queria que você desse uma explicadinha um pouco melhor aqui, com um pouco mais de calma para o pessoal, antes de eu passar para outra pergunta, que são os triple net lease, né? Então, eles são, assim, não vamos dizer melhores, né? Mas ele tem uma característica mais favorável, digamos assim, né? Que você falou rapidamente ali. O EPR e alguns outros aí, né? Tem essas características. Então, explica um pouquinho mais detalhado para o nosso pessoal e o que consiste nessa categoria. Então, o triple net lease seria um... Comparando aqui para o setor brasileiro, assim, se lá quando você aluga, quem já tem aluguel resistência nos Estados Unidos, em geral, o proprietário é responsável pela manutenção. Então, assim, se você está de aluguel, por exemplo, num REIT de apartamento e queima um chuveiro, entope uma pia, você liga lá para o REIT e fala, aconteceu isso, o seguro vem e arruma para você, porque isso tudo acaba estando embutido no aluguel. Já com os REITs de triple net lease, na verdade, você vai encontrar também com o net lease, né? Eu chamo o triple porque são os três principais encargos aí que um REIT tem que ter, né? Com o imóvel. Que é o imposto, a manutenção e o seguro do imóvel. Quando a empresa vai no sistema de economia de crise, ela fala para o Eri, então, a partir de agora, eu sou responsável por esses encargos e vocês vão receber o aluguel livre. Correto? E isso tem uma vantagem muito grande para o REIT, né? Por quê? Porque ele acaba, você precisa de menos pessoas para poder funcionar, para coordenar o liquid REIT. E, em segundo lugar, porque geralmente esses contratos são muito longos, são de 10, 15, 20 anos aí, dependendo do REIT. Já tem um contrato de 45 anos, por exemplo. Então, você tem um tipo de contrato, por exemplo, safe hold, que é um REIT terreno, que a média de contrato dele é 72 anos. Então, assim, você tem previsibilidade na receita. Então, quem não gosta de surpresa, quem gosta daqueles REITs, falando assim, ah, eu gosto de ter REITs ali que não vai me dar até volatilidade, nem nem volatilidade, mas a questão de receita, do IPFO, do dividendo, os REITs de Tio Pondet acabam sendo uma opção muito boa. Eles surgiram muito dentro do varejo, né? Quem vai lembrar os maiores REITs que eu vou falar aqui hoje é o IPC, o Euclid.com, National Rentail, que até a sigla dele é 3Ns, que lembra exatamente para lembrar o Street Journal, please. Enfim, mas hoje em dia já existem vários outros setores que adotam isso. American Tower, Street Journal, NHI, que é do setor de Healthcare, inclusive, Global Net Lease. Então, já outros setores já adotam esse modelo. setor industrial, STAG, por exemplo, quem tem STAG na carteira é o Triple Net Lease. Então, aí você já comentou que é uma outra pergunta que tem aqui, o NNN, o O, Root Income, e o FRT, Federal Root, em carteira. E aí, o que você comenta desses três aí, né? Eu vou dar só uma passada bem rapidinho aqui. Já fiz vídeo aqui do Root Income, da Federal Root, a gente está falando aqui de dividend aristocrat, né? Então, poxa, é uma gestão muito boa já, confiável, e o Root Income, mesmo nessa pandemia aí, ele conseguiu, ele é um dos que mais segurou a moda ali, digamos assim, no preço e tudo, enfim, então, são realmente REITs para não se assustar negativamente, mesmo durante uma pandemia. E aí, tem o NNN também, que é a mesma categoria do Root Income ali, mas, deixo aí agora a bola para você fazer uma apresentação deles aí e dizer o que você acha do streaming. É, todos os três tem foco no Valejo, né? O FRT tem um pouquinho, tem ali um portfólio um pouco mais diversificado, com escritórios, residências, mas para quem gosta de olhar gráfico, por exemplo, o que eu recomendo? Tem aqueles gráficos de comparação, o Bachart faz isso, o Yahoo Finance faz também, aonde você compara os REITs. Vocês forem comparar, pegar todos os REITs de varejo, por exemplo, e jogar naquela tabula no gráfico, vocês vão observar que em 2016, até o final de 2016, eles subiram bastante, e depois eles desceram, né? 2016 foi um ano emblemático nesses REITs pela questão do do e-commerce, né? Então, pô, o pessoal, o mercado começou a temer o e-commerce, eles começaram a cair. Eles caíram por cerca de seis meses, um ano, os REITs de Turpolet List voltaram a subir, e aí o Realty Income, National Rentail, Store Capital, todos eles voltaram a subir, inclusive, estavam subindo bastante, até antes da pandemia. Enquanto os demais REITs de varejo, que não tem tantos contrastes de Turpolet List começaram a sofrer. Dentro desses três REITs citados, a gente tem dois que tem contrato de Turpolet List, que é o Realty Income, e National Rentail, é National Rentail, que são REITs focados em imóveis de rua, eles têm também uma parte agrícola, industrial, mas a maior parte deles ali são imóveis de rua, posto de gasolina, isso tem tudo. E são dois REITs, assim, que é para quem realmente, para quem não gosta de surpresa, são contratos de Turpolet List. O FRT, ele está crescendo dividendos aí desde 1967, né? Então, ele é um dividend king, vai fazer 53 anos agora crescendo, a força dele está mais nessa questão, os imóveis dele, por ele ter que possuir imóveis ali, quem conhece centros, aqui onde eu moro tem um modelo dele, onde você tem um shopping, e você tem uma torre de escritório, torre de apartamento, tudo naquele lugar. Então, o residencial, o escritório, acaba blindando um pouco ali o varejista, né? Então, acaba sendo um item interessante para quem gosta mais um pouco mais de segurança de dividendos. Realtincom, o próprio CEO dele, em entrevista, até na videoconferência do relatório 10K no início do ano, ele falou, que para Realtincom, o dividendo é sagrado, então eles não mexem, e eles acabaram de virar a dividenda de Stockrat em janeiro de 2020, inclusive teve até uma festa lá, fizeram uma festança, e eles não querem cortar a dividenda, então eles vão aumentar, nem que seja na última casa desse maior dividendo desse ano. Então, para quem é focado em dividendos, são vídeos interessantes. Deixa eu, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui também. Aqui, consegui aqui compartilhar a tela. E aqui, você falou do gráfico, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos colocar aqui dos últimos três anos. Aqui está o Root Income ou o tributário dele? Pode colocar o Root Income e aí você vai ver como é que em 2016 eles tiveram uma uma caída aí. Olha aí, esse aqui é o gráfico. Aqui a gente observa que está há dez anos aqui, o NNN é o vermelho e o O, Root Income é a rua azul aqui. E a gente observa aqui, 2016, você vê, foi esse patamar aqui. Se a gente observar, o NNN está aqui até abaixo do patamar de 2016, 2015 aqui, 2016. Ele está até abaixo do patamar de 2016. Ele teve ali, inclusive, uma quebra maior do Root Income. Aí entra a questão do dividendo aristocrata, a força de ser um dividendo aristocrata, porque o Root Income é o NNNN, não é o NNNN, não é o NNNN, ele aumenta o dividendo há dez anos. Então, o mercado acaba, se você colocar SPG, por exemplo, no gráfico, você vai ver que SPG desde 2016 está sofrendo bastante. E SPG, que é Simon Proper, que é o maior, o segundo, estou disputando ali o Root Income, os maiores, mas é o NNNNN. Porque agora, o FRT, esse aqui é o FRT. O FRT já sofre mais, entendeu? Mas o FRT, o mercado está punindo ela pelo seguinte, ele vem coletando 100% do aluguel no escritório, 100% residencial, praticamente, e ele vem sofrendo com o varejo, porque o varejo está subindo ali, mas está na caixa dos 50% a 50%, 60% dessa coleta. E a pandemia pegou, o FRT, se for pensar aqui no futebol, seria que, quando você pega na veia a bola ali, o FRT estava no momento ele estava trocando portfólio, fazendo muito investimento e, pô, elevando a dívida dele, e aí veio a pandemia. E aí a FRT acaba ficando naquela sunuca de bico, pô, aumenta o dividendo ou diminui o dividendo para fazer os investimentos. E aí o mercado acaba ficando um pouco mais receoso, por isso que ele acaba sofrendo desse tanto aí que a gente está vendo. A gente já está em outubro para entrar em novembro e essa coleta de impostos pessoalmente agora no fim do ano é um pouco mais preocupante para a FRT. É. Eu digo que a gente tem que acompanhar porque uma empresa que a Dividendalista é o Dividendal King, ela vai fazer de tudo para não perder esse título. Sim. Porque é um título que se você perder, você vai levar 25 anos para conseguir esse título de novo. Então, essa questão de risco-retorno, quando o pessoal pergunta, não, mas ele não está indo muito bem das pernas, eu falo, primeiro vamos lembrar que é uma Dividendalista e a Dividendalista é uma Dividendal King. Então, na minha concepção, se eu fosse o gestor, eu ia fazer de tudo para não perder o título de aristocrate porque eu vou precisar de mais 25 anos, de repente eu nem estou mais viva daqui a 25 anos e aí fui o responsável por fazer cair. Então, é o que eu acho que esses ativos, eles vão segurar, podem até suspender, alguns suspenderam, vão rolar as dívidas, vamos fazer gestão para poder manter todo esse histórico dos dividendos. Vários ativos sobem um centavo, mas cresceu o dividendo. É um centavo, mas é o crescimento dos dividendos, isso aí já gera alguns milhões lá na frente. Não, o Welltower, a gente estava até falando aqui dos vídeos de healthcare, o Welltower perdeu o posto de dividendos aristocrata com 25 anos. Então, assim, tinha acabado de ficar dividendo do aristocrata, veio a crise e perdeu o posto, entendeu? Então, imagina, aí tem que remar tudo de novo, o Welltower não quer isso, e o Welltower já está, acho que de novo, já deve estar uns 9, 10 anos crescendo de dividendos e quer o posto novamente. Interessante que teve um ativo, se eu não me engano, de healthcare, não sei se foi, agora não lembro, se foi Ohio ou foi com outro, que ele cortou dividendos assim, em 75%, o preço do ativo ainda teria isso, pessoal, quando um ativo ele corta dividendos, seja o Welltower, seja ações, não tem como, segura a queda, porque o mercado ele realmente bate bastante, o preço vai lá embaixo e precisa aí também, eu pude de um tempo aí para poder ganhar confiança de novo no mercado, então sempre é isso. É isso aí, até lembrando isso aí, é um ritmo que está acontecendo com ele esse ano, é um ritmo chamado Spirit, quem gosta aí de Realty.com vai gostar de ler Spirit, que o Spirit é, ele tem até um apelido que ele seria o irmão mais novo do Realty.com, porque ele não tem a potência, o Realty.com tem, mas ele é um ritmo bem parecido, até a distribuição de portfólio dele é muito parecida. E o que acontece com o Spirit? Eles cortaram o dividendo agora esse ano e assim que eles cortaram o dividendo, a cotação despencou, ela não sobe, não subiu mais tanto, porque, enfim, ele não vai conseguir voltar esse dividendo provavelmente esse ano no patamar que estava antes. Mas é um ritmo bem interessante, a distribuição de portfólio, como que a administração, eu acompanho muito aquelas teleconferências que eles fazem, depois os relatórios. Então, ali geralmente o CEO dá um norte do que eles pretendem fazer, mas é um ritmo interessante, é o Spirit, para quem não conhece, é o filho dele, é o irmão mais novo, é do Realty.com. Esse também eu nunca analisei, não olhei direito, mas está anotado aqui, depois eu vou dar uma olhada. Tem uma pergunta aqui, do Marco Aurélio Mendes dos Santos, quando os dividendos de um REIT estão altos demais, qual o parâmetro usar? FFO, P-Auto Rate ou outros? Vamos lá, é complicado, quando o dividendo está alto, ou ele está alto demais, porque a gente tem que lembrar o seguinte, no curto prazo, o yield é o quê? A cotação, o dividendo pago nos últimos 12 meses. Então, no curto prazo, o yield é inversamente proporcional à cotação. Então, se a cotação está despencando, é porque o mercado está vendo alguma coisa, entendeu? E nem sempre você vai conseguir observar isso só em métrica, porque, vou te dar uma ideia, se você pegasse as métricas dos REITs em março, que estavam despencando, elas não iam te falar provavelmente nada, porque ali, para as métricas, para o FFO, para o payout, isso não aconteceu nada. Agora que a gente está começando a ver, porque já passou a crise, assim, a gente já tem um tempo já de crise, e aí a gente consegue observar a coleta de aluguel, o quanto que isso vai influenciar na receita, e aí você consegue ter um panâmetro melhor, né? Mas no curto prazo é inversamente proporcional, né? Geralmente, o que acontece? O REITs que tem um yield muito alto e permanece muito alto por muito tempo, é invariavelmente a dívida alta, entendeu? Quase sempre, assim, 90% das vezes é a dívida do REIT que está bem alta. É interessante, né? Porque a gente às vezes faz uma análise muito de curto prazo, e aqui eu vou falar um pouco também, vou até colocar a tela de novo aqui, aqui, eu vou mudar aqui, eu quero mostrar que a gente vai começar um pouco, que é o EPR, né? Então, eu vou dar o exemplo de EPR aqui, mas todos eles aí cabem no exemplo. Então, olha só, interessante, é que quando a gente observa, né? Eu tenho o EPR há bastante tempo já, deixa eu colocar aqui a tela maior, e colocar um período aqui de 3 a 5 anos. Eu tenho o EPR a 70 e alguma coisa, né? Preço de EPR, meu preço médio já está bem alto aí nesse quesito. Então, olha lá, a gente consegue observar aqui, né? Ela vinha já, nessa linha aqui de 55, quase subiu bastante, foi até 80 e pouco lá, 84, ficou de, depois veio aí a pandemia e aí a EPR caiu e foi lá para 24. Então, o que acontece? Falando um pouquinho de EPR, vou deixar também a palavra para você falar dessas últimas quedas, né? O meu preço médio está alto, mas é um lead que vinha muito bem, só que na questão do risco da carteira, o que acontece? É um lead entretenimento, né? É um lead entretenimento, é alguma coisa de educação e a pandemia veio justamente aí quebrando as pernas do entretenimento. Quando você fecha parques, cinema, teatros, você fecha lá estações de esquina, você fecha tudo. Então, assim, o entretenimento acabou. o lockdown, entre aspas, fez com que esse setor sofresse demais, não só a EPR quanto todos os outros. Mas, eu queria mostrar o seguinte, então, o meu preço médio, ele está lá nos 60 e poucos dólares, se eu não me engano. Eu baixei ele para 40 e pouco nessas últimas quedas aí, né? Mas, quem comprou, lá na queda, som de trovões, trovoada para tudo quanto é lado ali, ninguém conseguiu nem dormir, foi lá e comprou a 13, né? Já tem aí, 100% de lucro. Então, às vezes, a gente fica ali martelando o curto prazo e olhando, né? A queda do ativo e esquece que, às vezes, dependendo do ativo, da qualidade, dinheiro em caixa, tudo isso, pode acontecer da gente ter um bom upside para fazer um ganho de capital naquele ativo ali. Então, eu tenho o EPR ainda, estou acompanhando, esperando passar pandemia, abrir, teve o problema dos cinemas agora, adiaram o lançamento do James Bond, enfim, né? E aí, o ativo, ele continua patinando e andando de lado, mas, não é gestão de risco da carteira, né? O que acontece? Ele é uma parcela que me deixa dormir à noite, né? E, o que você pode falar um pouco de EPR para a gente? Cara, o EPR, eu até falei, pessoal aqui, como é que eu trato EPR, né? Eu tenho aquela carteira que a gente chama de carteira mas é safadão, né? Que ela 99% santa, mas tem que ir um por cento vagabundo nela. E tem dois REITs aí que não é que são ruins, é que eu acho que a crise bateu mais forte neles. Eu tenho uma porcentagem pequena EPR, mas a minha média EPR está 18 dólares, se eu não me engano. Mas é porque eu comprei ela no auge da crise. Os dois REITs que eu mais enchi a mão no auge da crise foi EPR e Store Capital. Store Capital, eu estou com mais de 120% de rendimento nele, só esse ano. E, assim, uma coisa que o pessoal mais não tem que entender de REITs, cara, se elas em 120% em um ano, isso é completamente anormal em REITs, entendeu? Assim, isso é coisa para... Tem REITs que você vai dar 10 anos e não vai dar isso, talvez. Então, eu tenho plena consciência que isso foi o... foi um upside de crise, né? Mas falando aqui de EPR e Property, o que eu acho de EPR e Property? Cara, eu sempre achei um REIT bem redondo, assim, porque era a relação de administração, né? Assim que saiu a crise, a administração dele já tinha dado... Já tinha até conseguido autorização junto ao conselho, que eles iam comprar, fazer uma recompra gigantesca de ações, porque eles imaginaram que a crise não ia ser estudo, né? E aí, em abril, que eles viram que a crise era grande, aí eles cortaram isso aí, aí cortaram dividendos, aí a plantação caiu de novo, entendeu? O que pega mal no EPR e Property é a dependência que eles têm de cinema, né? Então, cerca de 46, 47% da receita dele é proveniente de cinema. Quem conhece o cinema AMC aí, quem acompanha, é um cinema que, assim, está respirando por aparelhos, né? Conseguiu uma linha de crédito e essa linha de crédito só financia o AMC até dezembro, então, o mercado vem nisso aí. E o que acontece com o EPR e Property? Ele tem uma nota de crédito que é PPB+, quem entende de nota de crédito, ele está ali na linha, se ele cair mais um patamar, ele passa a ser jump bond, ativos LIFE, entendeu? A partir do momento que ele passa a ser jump bond, muito fundo, e é muito fundo mesmo que tem posição em EPR, ele vai despencar novamente. Então, eu torço para que isso aconteça, mas se acontecer, eu compro mais EPR, entendeu? Então, a gente tem que acompanhar um pouco os ativos nesse sentido, né? Eu acho ele um ritmo muito bacana. O que acontece hoje que ainda tem uma prensão que não sobe mais tanto? EPR Property tem um tipo de contrato, principalmente com os campos de esqui, não é campo de esqui que fala, aqueles lugares que o pessoal vai esquiar, onde ele participa da receita desses parques. E lá nos Estados Unidos, quem conhece os Estados Unidos, a gente sabe. Por exemplo, se você quer comprar um ingresso para um jogo de basquete, você não vai lá na bilheteria e compra, isso é vendido já no começo do ano para os sócios, e aí você, geralmente, se você quiser assistir um jogo lá do Hits hoje, do Lakers, você vai ter que comprar na mão do UTC, que tem site especializado em fazer isso. E lá nos Estados Unidos, para esses parques, tanto de golfe, quanto de esqui, esses ingressos são vendidos no começo do ano também. E esses ingressos hoje encalharam. Então, assim, o que acontece? Se esses parques de esqui, o inverno está começando a chegar lá no hemisfério norte. A reabrirem, eles vão poder revender esses ingressos a um preço mais elevado do que eles revenderiam no começo de janeiro. Então, assim, o mercado ainda precifica um pouquinho para cima dessa experiência dessa reabertura, mas, infelizmente, o cinema não ajuda, porque o AMC já está para falir, aí o Rigol, que é a maior rede de cinema do mundo, britânica, inclusive, também, a gente falou que até o final do ano não reabre os cinemas. Então, existe um pouquinho de receio com relação a isso. Eu vou dar um bisu de como eu acompanho um pouco essa relação dos AMC com os REITs. EPR, por ter uma posição muito grande de AMC, eles acabam passando a mão na cabeça. Mas tem o REIT, que é o Realtor Income, que eles têm uma parte do portfólio deles deslocada para AMC. E o Realtor Income, geralmente, é bem sincero quando eles vão falar sobre AMC. Então, eles não falam, eles falam, a gente não vai diferir, eles pediram diferimento, mas não vamos dar, não estão tentando renegociar, entendeu? Então, eu gosto de acompanhar um pouquinho mais da AMC através das declarações que o REITs dá acerca desse tipo de inquilino. Bacana, isso é uma boa dica. Então, já mata dois coelhos com uma candidata só, né? Já faz o estudo do REITs e já pega o que eu estava falando da AMC e já faz uma análise de EPR lá. O interessante é que no EPR, no próprio site deles lá, não sei se você sabe, né? Eles têm um vídeo mostrando como que eles podem transformar o espaço do cinema em outra coisa. Sim. Então, eles têm um plano, né? Tipo assim, ó, deu tudo errado, nós vamos reduzir essa posição de cinema, acabou o contrato e tudo, o que nós vamos fazer com as salas? ele já tem lá um esquema que eles tiram as cadeiras, é tudo meio fácil assim, desmontável ali e aí ele bota ali parede drywall ali e acaba que cria lojas e outras coisas ali e acabam mudando um pouco o ramo dele ali. Mas, enfim, EPR Properties é um REIT que tem uma gestão muito boa, suspendeu o pagamento de dividendos, tá aí tentando, né, se realinhar aí com a questão da pandemia e, então, o que aconteceu, né, você mesmo comentou no início, ele tem um, ela é redondinha, mas aí o risco aumentou, então, o risco de EPR aumentou, mas, né, o preço, é, tá um preço bem atraente, se cair, aí fica na decisão de cada um aí se vale a pena incluir ele na carteira. Tem até um comentário aqui do Luiz aqui no Instagram que eu sempre pensei isso de EPR, eu falei, cara, se fosse no Brasil EPR, ia virar toda igreja, entendeu? Pois é, mas lá nos Estados Unidos, né, então, e o outro, o Rich também aqui, que eu já falei bastante dele, e ele sofreu muito também com essa questão da pandemia e depois ele deu uma boa recuperada agora ao Parque Hotel Resort, o PK, né, não sei se você acompanha ele aí, se acompanha ele, e aí, o que você pode falar dele pra gente? Cara, ele é um Rich bem, bem bacana, né, pelos inquilinos dele, o setor hoteleiro, eu acredito que o setor de hoteleiro, o setor de shopping, shopping que eu falo, é shopping mesmo, shopping igual a gente conhece no Brasil, porque lá nos Estados Unidos tem que diferenciar shopping, que eles chamam de mall, e o que eles chamam de shopping seria aqueles centros ancorados, que aqui no Japão dos Estados Unidos já deve ter visto, que geralmente você tem um estacionamento gigante, aí você tem um Walmart, um Depot, Target, enfim. que aqui nós chamaríamos de quadra, de uma super quadra, né? É, mais ou menos assim, que no Brasil eu não conheço nenhuma cidade que tem esse modelo, mas lá nos Estados Unidos é bem mais comum esse tipo de, esse tipo de comércio varejista, né? Aí a gente tá falando, ah, a gente tá falando de PK, voltando aqui no setor hoteleiro. E aí, os dois setores hoje que mais sofrem, é o setor hoteleiro, né, que é de hospedagem, e o setor de shoppings, não esse setor de centros ancorados. É, o que é importante PK? O tipo de inquilino, porque no setor hoteleiro, é muito, o inquilino ele tem um peso muito grande, o fluxo de caixa, né? É, pra você ter uma ideia, se eu tiver um prédio hoje, aqui na minha cidade, e eu locasse ele pra um prédio como Hilton, automaticamente o fluxo de caixa daquele retail aumentaria em cerca de 30%, isso é uma estimativa que se tem até. Então, PK acaba tendo inquilinos muito bons, né? E o Hilton, o Marriott, se eu não me engano, aqui no Nébdico, os inquilinos dele. Então, isso influencia muito no fluxo de caixa que ele tem aí pro futuro, né? E pra eu ter focado também em resorts, né? Alta renda, então, é, é, que se chama também de hospedagem corporativa, né? Então, assim, cara, quando você tem uma empresa nos Estados Unidos, geralmente você tem uma empresa gigante, né? Você fecha o contrato com a Hilton, com o Marriott, e aí seus funcionários vão ficar hospedados lá. Então, quando os diretores quiserem um resort, eles vão ficar nesse resort do Hilton também. Então, mas infelizmente aí com a pandemia, né? a gente ainda tem essa questão, né? Pô, quanto tempo ainda vai durar ainda pros parques, né? Porque, como a gente já viu, pra, pro varejo, foi um tempo. Pô, setor de data center, por exemplo, setor de data center despencou, mas, duas semanas depois, já tinha voltado pro normal. Então, é, o mercado acaba vendo isso, né? Pô, quanto tempo ainda vai durar isso? Será que eles ainda aguentam? E aí, a hora que a gente entra no fluxo de caixa, né? E aí, nessa hora da crise, é duas coisas que é importante. O tempo da dívida, né? Quanto tempo vai começar a vencer as dívidas desses REITs? Voltando aqui em EPR. Ele não tem dívida pros próximos três anos, por exemplo, pra pagar. Então, assim, se a pandemia não durar mais de três anos, ele aguenta vivo. Aí, você vai olhar pros REITs de hotéis. Pô, aí, quanto que ele tem de caixa, né? Ele possui ali de liquidez pra poder manter essas operações dele, né? Como que ele tá dividindo o operacional dele? Então, são REITs, nesse ponto que é interessante quando a gente vai analisar um REIT agora, né? No momento da crise, como que ele tem caixa pra poder sobreviver a ela? Não, o que eu acho bacana de PK é que ele é um, vamos falar antes da pandemia, né? Ele é um REIT novo, né? Ele é um ativo bem novo. Se a gente for considerar os demais aí, ele é um ativo novo. Mas ele tem uma gestão ativa, né? Ele, se você olhar o relatório dele lá, tem lá. Vendeu esse aqui, comprou aquele ali, aí fez um ganho de capital, aí com isso ele acaba que paga um dividendo maior numa época. Então, se pegar ali um pouco no histórico dele, antes da pandemia, ele tem aí bastante, ele tinha até, se não me engano, um Hilton em São Paulo, mas depois vendeu. Não sei qual foi a análise risco dele lá, que depois eles venderam, né? E aí você comentou de um setor aí que eu também ia falar agora, o setor de data center, né? Gosto muito de analisar os ativos de tecnologia, gosto muito de analisar os ativos que vão se beneficiar com 5G, as empresas que produzem os componentes para o produto final, como uma televisão, como um celular, como um computador. E hoje a gente vê o seguinte, na minha opinião, não tem como setor de data center parar. Eu não vou nem dizer diminuir, regredir ali, cair, reduzir, não, eles não têm nem como parar. Flutos de dados aumentam a cada dia que passa, mais coisa na internet, cada vez mais a gente utiliza a nuvem. Eu, por exemplo, pago 2TB da Apple, né? R$34,90 por mês, mas são 2TB. Então, tudo o meu está conectado, divido ali com a minha esposa, então, não quero mais saber de guardar nada. Eu tenho um HD de 1TB aqui, mais 2 de 2TB na gaveta, mas está tudo na nuvem. E eu tenho o DLR, né? Que é um excelente e o Witt também. E eu tenho ele já desde 2016, 2017, mais ou menos ali. E não me desfaço, obviamente, só vou tentando agora aumentar a posição. O que você acha aí do setor de data center? Cara, o setor de data center, ele é o melhor, junto com, os dois melhores, o data center e o setor de celular, né? Não é só celular, mas a gente acaba com o setor de celular. O que eu falo aqui, eu já fiz até algumas lives, eu acho que o grande tchan do data center é o seguinte, o pessoal confunde o setor de data center com HD externo, né? A pessoa, ela olha para um data center e imagina assim, um data center é um grande HD externo que tem algum lugar do mundo aí. E não é bem isso, né? Os data centers, eles precisam ter as coisas conectadas, porque eu tenho que ter conexão com os outros, né? E... Fala um pouquinho aqui de Digital Realty, que você citou, né? Para quem não conhece os... Como eu estava falando de interconexão, os data centers, eles precisam ter que conectar uns com os outros e precisam ter que conectar entre os clientes, né? Seria como se fosse uma internet paralela, né? Entre eles. Para a gente ter uma ideia, Digital Realty, ela tem data center hoje em São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. e eu já até comentei isso numa live, alguém falou, ah, não acredito, tá mentindo. Mas existe um cabo submarino que conecta um data center dela com Fortaleza com um data center em Miami. Então, ela existe cabo submarino conectando os data centers que ela tem no Nordeste dos Estados Unidos, eu não lembro agora se é em Boston, conectando até a Inglaterra. Então, os redes de data center, eles acabam tendo como se fosse uma internet paralela, a internet deles, entendeu? se não tivesse informações sensíveis que não tivesse a internet, enfim. A vantagem hoje de Digital Realty, o pessoal até reclama que eu não falo de Digital Realty, mas a maior vantagem que eu tenho hoje é porque dentro desse setor de data center, você não pode ter latência, então, não adianta a gente estar conversando aqui e essa informação sendo passada lá para a França, para os Estados Unidos. Ela tem que ser conectada, vem um data center bem próximo ao que a gente tem aqui. E o Digital Realty hoje, no mundo de data center, ele é o maior que existe, né? Aí, para quem está acompanhando no YouTube tem até a imagenzinha dele aí, acho que é Digital Realty. Então, ele é um REIT que tem muito data center, mas, aí, você só pergunta, tá, cara, o PFFO deles, dos quatro ali, do segundo, que é Digital Realty, é Corsight, SireZonic, Teste, eles estão um pouquinho acima, mas não tão grande quanto a Equinix, né? A Equinix, que acompanha aí o PFFO dele, é cerca de 40, né? E aí, é o que eu falo, o REIT que eu mais enchi a mão mesmo, que eu comprei com força durante a crise, foi a Equinix, porque, a Equinix, assim, você pode não comprar ele porque, falar, eu não compro porque eu acho que ele está caro, mas, em termos de qualidade, a Equinix é sendo disparado, né? Porque é a maior interconexão do mundo, tem market share de interconexão, é... A Digital Realty, hoje, ela tem muito esse market share de interconexão depois que eles compram a interconexão na Europa, então, mas a Digital Realty já comprou a Bell também agora no Canadá, eles montaram, estão montando data center na África, um data center na Índia, né? Montaram o Mumbai 1, o Mumbai 2 também, então, hoje, a maior briga dos data centers é por interconexão, né? Só que eu pudesse falar, pessoal, qual é o fator mais importante para a gente analisar dentro do REIT? É a capacidade? É a quantidade? Não, é a interconexão. Então, esse é o futuro dos REITs, porque da interconexão depende das outras alocações, né? Porque, às vezes, o REIT, ele não paga tudo pela interconexão, mas ele se hospeda naquele data center porque o data center tem que ter conexão melhor, entendeu? É só um resumo aqui, que eu sei que eu falei bastante em data center, entendeu? Então, eu falo da equinix aí, toda a questão da infraestrutura, né? Exatamente. Eu imagino que são só alguns HDs lá, gigantes guardados lá, mas tem toda uma infraestrutura de rede, de velocidade, de latência, de resposta, né? Isso aí é o que realmente é o diferencial. E aqui a gente consegue ver na imagem, para quem tiver algum tipo de dúvida, quem tere que não sai da Digital Rute, foi lá na parte do relation, o investimento, o relacionamento com o investidor, e aqui a gente tem a posição dele aqui, vamos ver aqui no South America, a gente vê aqui na América do Sul, quais são os lugares, olha ali, Fortaleza, o Salvador de Praia, Ninguém é bobo. Vendo no mapa aqui a gente vê lá em Fortaleza, no Rio de Janeiro, aqui, e em São Paulo, né? É em Santiago, agora, Isabel também em Santiago, agora que eu lembrei. É, apareceu aqui, ó. As mais recentes, as mais recentes da Digital Rute é Santiago, Mombasa, na Nigéria, e dois data centers perto de Seul. Então, é, então, isso aqui é só uma parte do, aqui da América do Sul, né? Então, tem ele aí, em várias regiões do mundo, no Japão, na África, Coreia do Sul, se você está acompanhando no YouTube aí, vai ver aqui, por exemplo, na Europa, é o tanto de posição que eles vão aumentar e o que eles compram tem a Conexion, que é o maior data center da Europa. É, olha aí, os pontinhos aí, né? Para quem não consegue ver, mas, depois eu vou deixar isso aqui como podcast, né? Então, Amsterdã, Bruxelles, Copenhagen, Dublin, Irlanda, Düsseldorf, Frankfurt, London, Londres, Madrid, então, é bastante lugar aí. O mais importante é esse aí que você está passando agora, que é o de Marseille, né? Esse é o... Marseille, esse é o data center mais importante que ele tem na Europa. Pois é, então, até para vocês aí que sempre perguntam como é que a gente analisa, onde que a gente vê, realmente é garimplando, pessoal, é entrando, é lendo, a maioria é em inglês, é ler opiniões diferentes, montar a sua opinião, esse é o trabalho que a gente faz, né? A gente ouve lá as videoconferências, é ler lá 20 páginas em inglês lá do CEO falando da apresentação, tem todas as informações e depois a gente vai e traz aqui em vídeo para vocês aqui e em live, né? se quiser entrar nesses estúdios, é só ir clicando aqui, ó, vai virar em Texion, né? Que eles adquiriram aí há pouco tempo. Então, é um setor muito interessante também, muito resiliente e aí a gente acaba conectando tudo, né? Aí você falou de antena, né? Que é o AMT, a gente tem aí o American Tower, Procast, Procast e SBA. E SBA, Communications, que são os três aí. Eu falo que é a TV, né? Eu fiz três vídeos seguidos deles, ó, dos três, um maior do mundo, American Tower, outro maior dos Estados Unidos e o outro, né? Engloba a gente aqui também. É, American Tower, é curioso, quem diz a American Tower, não pelo American Tower em si, né? Porque quem acompanha os REITs, em 2010, o maior REIT listado era Simon Property Group. Hoje, acho que já é o sexto, é o sétimo maior REIT aí. A American Tower, ninguém nem falava nele, né? Então, ele ganhou uma... Hoje, ele é o maior REIT disparado. Só para a gente ter uma ideia, a American Tower tem um valor de mercado de 100 bi, cento e algum poucos bi, e o segundo maior REIT, que é a Croncastle, é cerca de 60 bi, ou seja, a American Tower é o dobro do segundo colocado, então é um monstro, assim, comparado com os outros REITs, assim, não tem a distância gigantesca. E quem acompanha o noticiário, né, já percebeu que o 5G no Brasil foi autorizado agora, mês, agosto, se não me engano, teve até uma cerimônia em Brasília para falar aqui do 5G, como que ia acontecer, coisa e tal. Nos Estados Unidos ainda está começando, assim, já existe o 5G lá, mas não é algo tão, é, tão, tão, falar assim, ela está totalmente instalada, ainda tem um chão para crescer lá nos Estados Unidos, e a American Tower é um REIT global, né, então ele tem presença no Brasil, no Argentina, no México, Estados Unidos, Canadá, África do Sul, Nigéria, Europa, França, Alemanha, e Índia, o maior número de antenas dele hoje é na Índia, 70 mil antenas lá, enquanto Conquestra é só focado nos Estados Unidos, SBA, já Estados Unidos e Brasil, então quem acompanha, vocês colocarem aí no, tiver um gráficozinho, que você acompanha os três, vocês vão observar que SBA caiu com a crise, e aí ela voltou a subir, mas depois voltou a cair de novo, por quê? Porque a nossa moeda não ajuda na receita de SBA, né, então o real hoje perdeu muito valor, uma das moedas mais desvalorizadas no ano, e aí a receita de SBA acaba caindo, a American Tower não, elas já estão de diversificação gigantesca, independe um pouco mais do Brasil, né, e Conquestra só Estados Unidos, aí o mercado paga para pensar, pô, Conquestra, se vocês acompanharem aí, no curto prazo, ela teve até uma valorização melhor do que a American Tower, só que, existe uma perspectiva de que o 5G nos Estados Unidos, ele vai chegar, ele vai santurar primeiro do que nos outros lugares, né, e aí o mercado fala, pô, daqui para frente eu não consigo ver mais tanto crescimento, essa curva de crescimento tão grande em Conquestra, aí começa a focar mais em American Tower, né, são três REITs aí que crescem com o 5G, né, o 5G ainda nem começou, se a gente for colocar na conta aí, por exemplo, alguns países do mundo, como na África, na Ásia, o 4G do mundo está todo instalado, então, são REITs excelentes. É, a gente, coloquei aqui na tela agora, nos últimos três anos só, né, a gente observa que nos últimos três anos, o Chromecast subiu 54%, o American Tower é 70%, e o SBAC subiu ali 102% nos últimos três anos, né. O SBAC é o vermelhinho, não é? É, o vermelhinho é o American Tower, o SBAC Communication, é esse daqui, é o gráfico base aqui, nos últimos três anos. É, o REIT que está mais em expansão aí. Geralmente, quando o REIT é menor, e está num setor privilegiado, ele tem mais capacidade de crescer, né, voltando aqui para o REIT Data Center, eu prevejo que, por exemplo, nos próximos anos, talvez o REIT que vai ter o maior crescimento seja o Cyrus One. Então, talvez você não queira levar ele para o resto da vida, mas, nos próximos dois anos, eu acredito que seja o maior crescimento dentro dos REITs Data Center. Ah, mas por que os outros são ruins? Não, porque, exatamente porque ele é pequeno, e aí ele tem uma capacidade de crescer mais, né, geralmente o que está grande é mais difícil de dobrar de tamanho, né, já o pequenininho, o REIT menor, ele consegue dobrar de tamanho mais facilmente, né, então, é mais por essa questão. O interessante é que o 5G, nos Estados Unidos, ele já até funciona, obviamente, e aqui ele está chegando agora. E aí, aquilo que eu já venho estudando há um tempo, né, o 5G, ele vai revolucionar muita coisa, muita coisa. Então, eu fico vendo empresas de semicondutores, a Corning GLW também, que eu estou com mais de 60% de rentabilidade nela, e ela fabrica as telas de vidro, né, então, nós temos aí mais de 9 bilhões de aparelhos celulares no mundo, não funcionam no 5G, então eles, no médio prazo, eles vão ter que ser trocados, todos eles, e os aparelhos mais poderosos hoje em dia, ele tem vidro à frente e atrás para melhorar o sinal da recepção da antena, né, Então, assim, tem empresas aí ainda para crescer muito, e todas essas empresas aqui também, que a gente fala de torre de celular, né, e eu ainda prevejo um crescimento muito grande nelas, e tem a questão também, acho que alguém até comentou no Instagram, eu estava um pouco distante aqui, a questão do 6G, vou comentar rapidinho aqui, você falou dos cabos que passam, cabo submerso, que passam até a África, porque muita gente que não acredita, e isso realmente existe, e já não é de hoje, mas já existe também tecnologia, que é, entre aspas, para desbancar, não ter mais a necessidade desses cabos, que aí vai ser o quase 6G, que já tem gente comentando, que vai ser via satélite, comunicação, enfim, toda parte de tecnologia e comunicação, a gente tem muita coisa ainda pela frente, então é um setor que eu não vejo assim, nem como ficar, andar de lado, é um setor que vai crescer, só tem que conseguir identificar ali bons ativos. É, só para o pessoal ter uma ideia de como que isso afeta, e a gente pode prestar atenção, se vocês prestarem atenção, a NET, ela já não existe mais, se você quiser instalar a NET na sua casa, você deve até ter NET, às vezes, mas eles vão atender, claro, falar claro, não sei o que, a marca NET, ela já está entrando em desuso, isso está acontecendo por quê? Porque com o 5G, a gente não vai ter mais molda em casa, a gente não vai ter mais nada, o seu celular vai ser o roteador da sua casa, pelo seu celular você vai rotear a televisão, então assim, vai acabar essa necessidade que a gente tem de ficar capiando na internet, para dentro de casa, fazendo tudo, e as operadoras vendo isso, elas acabam fundindo, então a NET, por exemplo, ela fundiu com a Claro e a marca NET está desaparecendo, está ficando só a marca Claro, e só por curiosidade e para o pessoal, tudo aquilo que você está assistindo no NET, em televisão, tudo, eles estão sendo armazenados no data center do Equinix em São Paulo. Olha, interessante isso aí, antes da gente terminar aqui, que vai dar uma hora e no Instagram já vai cair, tem aqui alguns comentários sobre o Prologes, PLD, e aí, o que você acha desse daí? Cara, o pessoal quer saber industrial, eu não dou recomendação, não posso dar, mas assim, na minha opinião, o melhor rate industrial ou Prologes, então para quem gosta de, não gosta, eu tenho medo, o melhor industrial é Prologes, pelo portfólio, tamanho, 4% do PIB do mundo passa na mão de Prologes, então é um rate gigantesco, existe Prologes, tem o resto, aí você tem os outros rates industriais que são muito bons aí, que é Terreno e Rexford, e aí você tem outros dois aí, na minha opinião, é o Innovation Industrial Property, que é um rate focado em maconha, que vem crescendo muito, mas é um setor ainda relativamente novo, o mercado não está muito empolgado, mas assim, é cresce disparado, é o maior rate, assim, em termos de crescimento que eu lembro. E o outro bacana é a Mericold, né? Qual? A Mericold, que é um rate focado em armazém refrigerado, Ah, é assim, é isso também eu não estudei não. E essa daqui, o Sardis vai crescer mais que o QTS? Cara, eu acredito que sim, porque o Sardis é basicamente Estados Unidos, ele tem ali dois data centers na Holanda, mas não é o mesmo tamanho, e o Sardis vem crescendo muito. O Sardis acabaram de montar um data center em Hortolândia, outro em São Paulo, então eles ainda estão crescendo muito em interconexão, hoje ele é o terceiro maior rate em interconexão, apesar de dentro do market share não representar tanto, mas ele tem uma capacidade ainda grande de crescer. QTS já tem um foco mais em rates grandes, em data centers gigantes, então data centers de per scale. A vantagem maior de QTS é porque é o seguinte, para cada metro quadrado que eles têm de data center, eles têm mais um ou dois metros quadrados de terreno livre para ampliar o data center. Então o foco deles é um pouquinho diferente de Cyrus One, entendeu? Legal. Por último aqui, mais um que é bom, né? E Iron Mountain. Cara, Iron Mountain, é por quem gosta de yield alto e não quer me surpreender. Eu não acredito que eles vão conseguir manter esse dividendo tão alto por muito tempo, porque está com payout alto, mas Iron Mountain é bem interessante. É um retail para quem é. Eu já cansei de falar nas lives aí, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil tem contrato com Iron Mountain, por exemplo. A cinco quilômetros da minha casa tem um galpão do Iron Mountain para armazenar papel. Então armazenar, eles têm 14 data centers, então assim, eles vêm crescendo, eles vêm diminuindo a receita que eles têm desse armazenamento de papel e vem crescendo receita no data center e serviço, que é muito importante também esse armazenamento aí, essa parte de serviço desse que vem crescendo receita. Então, isso é interessante para o mercado, para quem gosta de Iron Mountain, porque não adianta você ter um yield alto e o teu patrimônio é lapidar. Então, às vezes você tem um yield de 11%, mas a cotação só está lá de abaixo, não vale a pena também, mas aí o mundo eu consigo ver perspectiva para ele ainda no longo prazo, se ele continuar ainda nessa pegada de mudar o foco dele. Boa, legal, bacana. Tem mais uma aqui que também é interessante, payout bom, seria o quê? Em 70%? Depende do setor, a data center é 50%, setor que tem crescimento, data center é o seguinte, eles ainda estão numa rinha brigando por interconexão, para ver quem consegue mais market share de interconexão. E aí, depois que eles conseguirem esse market share de interconexão, aí eles vão se estabelecer, mas eles ainda estão em fase de crescimento, os weeks de antor de comunicação ainda estão em fase de crescimento. Então, assim, eles precisam ter um payout um pouco mais baixo para poder investir, ter capex. Aqui não acabou, mas a gente continua aí no YouTube. Então, só para o pessoal aqui do YouTube entender aqui. Então, eles precisam ter um capex um pouco maior, eles têm um capex maior, então eles não podem ter um payout, se dá um wish paga um payout tão gigantesco como outros REITs. É, o... É que bem que você falou, porque lá nos Estados Unidos é um pouco diferente. Teve até uma pergunta ali em cima falando do endividamento. O que você acha do endividamento três vezes, cinco vezes, seis vezes aí para o setor aí nos REITs? Ah, vamos lá. Primeiro, tem que entender, assim, eu vou até dar uma aula aqui no Close Friends sobre isso, sobre questão de dívida. Primeiro, analisar o REIT que tem Joy Venture, a dívida já é bem mais complexa. Então, REITs que operam muito por Joy Venture é bem complicado. Não dá para eu pegar a Brookfield e falar assim, essa dívida é alta e acabou, é ruim, né? Mas, para começar, a gente aqui no Brasil, a gente é diferente para falar a realidade, não é eles que são diferentes, nós que somos diferentes, né? Porque a gente tem um, assim, quem acompanha em jornal basta você ver jornal, né? Você fica doido, você não sabe o que vai acontecer amanhã, o risco Brasil é gigantesco. Então, as empresas brasileiras não podem se dar o luxo de se endividar demais porque nem elas sabem como é que vai ser a taxa de juros daqui a um ano, dois anos. E ainda existe outra questão que é o fator cambial, né? Então, você tem empresas aí, por exemplo, como a Klabin que pega empréstimo em dólar, o dólar dispara e a dívida vai junto. E lá eles não têm esse fator de cambial, né? Então, a dívida deles independe da cotação do dólar porque eles ganham em dólar também. Então, e quando você olha a taxa de juros dos empréstimos deles é baixíssimo. Então, você tem Federal Real Trust com taxa de juros de 2% ao ano. SX Properties que tem um rating de SX Properties da Equinix, Digital Realty, eles nem têm um rating de dívida, a nota de crédito é excelente, mas eles conseguem dívida de 2,1% ao ano. Então, as nossas empresas têm uma taxa de juros muito alta, né? Quem já financiou imóvel sabe, né? Quem toma, você pega lá na caixa econômica o imóvel a 7% e paga uma prestação de R$1.500, R$1.000 é juros, R$500 é abatimento. Então, assim, o juros, essa taxa de juros faz muita diferença no longo prazo. Então, com a taxa de juros mais baixa, os REITs lá, não só os REITs, as empresas, elas podem se dar ao luxo de poder captar mais recursos, né? Para crescer. Que é uma grande diferença dos REITs para os FIs, né? Lá eles podem se alavancar e eu aconselho a todos que estão estudando os REITs exatamente entrar lá na dívida, né? E ver a taxa de juros e também o vencimento das dívidas. É muito importante isso aí. O irmão falou, a EPR nos próximos três anos ela não tem dívida, né? Então, assim, por isso que eu fico muito tranquilo. Quando ela caiu muito, eu fiz um vídeo, mostrei, fiz um vídeo só sobre EPR e IPK. E eu mostrei, falei, olha, por enquanto eu estou tranquilo exatamente porque ela tem uma dívida que está controlada, ela também tem um caixa e o vencimento da dívida dela está para três anos. Então, isso dá essa tranquilidade de três anos aí, né? Não é possível que em três anos a pandemia, a gente não aprenda alguma coisa com a pandemia e também os gestores não consigam aí botar o REIT para funcionar de novo, né? E trazer algum lucro. E mesmo assim, se não conseguir, aí foi um case aí que a gente elimina da carteira no médio prazo. Mas é muito importante a gente observar aí essa questão da dívida também. Sim. Ismael, tem mais alguma coisa aí que você quer falar, trazer aqui para o pessoal? Ah, assim, eu acho que a primeira, assim, se eu pudesse dar um conselho, né, pessoal para investir nos Estados Unidos, a primeira coisa é a gente entender que cultura é diferente. Então, lá a cultura é diferente, o mercado é diferente, entendeu? Então, cara, se você vai para a França, você tem que começar a comer croissant, você vai morar na Inglaterra, você tem que começar a comer peixe com batata, entendeu? Então, assim, você tem que se adaptar um pouquinho à cultura do país, né? E essa cultura da dívida lá, que é diferente, é questão cultural de inverno, porque a gente, por exemplo, quando eu falo de REIT residencial, eu falo muito sobre isso, né? O quanto que faz diferença para o americano migrar para o sul, né? Então, a gente lembra do desenho do Picapau, né, os patos migrando para o sul, o americano, ele faz isso também, ele quer aposentar, ele quer sair daquele inverno, ele quer migrar para o sul, então, a gente tem que entender um pouquinho essa questão geográfica, e na hora de analisar um pouquinho os REITs, alguns setores, né, como REIT residencial, por exemplo, questão cultural do e-commerce, quando a gente fala de varejo, porque shopping no Brasil é totalmente diferente, culturalmente falando, do shopping nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, a gente vai no shopping para se interter, algumas cidades, é o único local de entretenimento que as pessoas têm o shopping, aí nos Estados Unidos é diferente, o shopping, mas o que a gente realmente compra, então, a gente tem que levar um pouquinho em consideração essa questão cultural aí para o longo prazo, né, que a gente não pode extrapolar o que a gente acha para um mercado que é completamente diferente do nosso, né? Eu vou falar um negócio muito importante, e o melhor exemplo é o que você falou, são os shoppings. Shopping no Brasil é um centro de serviço e entretenimento, né, então, a gente tem faculdade dentro de shopping, defensoria, né, pública dentro do shopping, a gente tem detran dentro do shopping, tem muita coisa dentro do shopping, se importar que, no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, até shopping é perigoso, né, de você botar no YouTube aí, tem vídeo lá na Barra da Tijuca, no Barra Shopping, arrastão, na saída, no estacionamento, enfim, né, então, também tem essa questão da segurança, coisa que lá nos Estados Unidos é completamente diferente, como você falou, eu estive lá no ano passado, e, tem esses grandes, grandes quadras, digamos assim, naquele estacionamento gigantesco, com aquelas lojas, né, Macy's, Tuday Max, Royce, tudo com um quadradão gigantesco, e aquele ali, você faz compras ali à vontade, você não precisa ir no mal dele lá, que é o conceito do nosso shopping aqui, então, na hora de analisar, tenha em mente isso daí, né, no Brasil, o shopping, na minha opinião, vale muito, nos Estados Unidos, tem setores melhores aí, né, então, então é isso, vamos chegando aqui ao final da live, aqui com uma hora, uma hora e dez praticamente, né, se deixar, eu falo bastante, a minha live com o Daniel Salomão foi de duas horas, a gente teve que dar um corte ali, porque um assunto eu puxo outro, tem muita pergunta bacana aqui, mas, a gente tem mais oportunidades aí, eu não tenho uma regularidade para fazer live, sempre que tem uma oportunidade, algum convidado, alguém quer fazer alguma coisa, que o pessoal pede, a gente combina e faz uma live aí, então, eu vou agradecer aqui ao Ismael, central do REIT, ter aceito o convite aqui, batido esse papo com a gente, se você não segue ele lá, então, passa a seguir, muito boas informações que ele colocou, a Carla também, tem o Telegram dele também, que é muito bom, né, e também tem o meu Telegram lá, o canal, para quem não conhece, no YouTube, tem bastante vídeo, já são mais de 130 vídeos, falando sobre o dólar, sobre a apresentação das empresas, sobre estratégia, enfim, sobre vender ativo, e tem bastante estudo lá, então, dá para fazer uma oratona muito grande lá no canal também. Ismael, inspirado nisso, né, porque às vezes a gente coloca no Telegram, Instagram, fica muito, tem muita informação, e no site você consegue estruturar um pouquinho melhor, né, sobre a abertura de conta, o pessoal me pergunta, cara, vai nesse site aqui, cara, escreve lá tudo certinho, então, quem não acompanha o central do REIT também, aí, o canal do Alex é bem bacana, com relação a isso, né, tu passou a mostrar tua cara aí, tem pouco tempo, então, eu já vi, eu já tinha visto os vídeos aí, mas era só a voz, então, foi um prazer aí, e quem segue a central do REIT também, é um canal excelente aí, para poder acompanhar, né, pessoalmente quem gosta de YouTube, eu confesso que, eu ainda sou, eu tenho pouco vídeo aí no YouTube, porque o que eu produzo mais é, geralmente é live. É, vídeo dá um trabalho, tem que ter uma dedicação. É, dá um trabalho, e assim, a questão de costume, né, eu, como eu gosto de ler, aí eu acabo escrevendo, né, eu tenho até a curiosidade, eu tenho uma moça, que pediu para fazer uma análise da P.Cary, né, e aí eu já tinha analisado e tal, mas é muito tempo, aí eu comecei a escrever, cara, é um REIT tão fera, que eu fui escrevendo, escrevendo, aí ficou um negócio tão gigante, que agora eu tenho que derreduzir, para poder, para poder mostrar para o pessoal, porque senão o pessoal nem lê. Isso aí acontece muito com os vídeos, né, eu começo a falar da empresa, quando eu olho já está em 20 minutos, eu vou cortar aqui, porque o pessoal perde para não fazer vídeo tão longo, porque eu mesmo gosto de vídeo entre 15 e 20 minutos, porque às vezes você pode assistir, sei lá, na fila, no trânsito, no ônibus, então, coisas de uma hora, uma hora e meia, são mais difíceis aí da gente assistir. É, não, isso é verdade. Mas, foi um prazer. Não, eu agradeço aí novamente, foi um prazer, volte aí, sempre o que quiser, se quiser trazer aí, um ativo para, né, debulhar aqui com o pessoal, fica à vontade também, o canal aqui também é seu, então, a ideia aqui é a gente estar sempre conversando, batendo papo aí, trazendo informação para quem quer investir no exterior. É bacana. Eu fiz isso com o pessoal, eu fiz o Close Friend, a gente pegou a FRT, mas ficou tão grande, foi três horas analisando, eu falei, cara, até pensei, não sei se eu faço isso de novo ou não, porque, não por mim, porque eu acho que fiquei cansativo para quem está ouvindo. Beleza. Pessoal, então, agradeço a todos, boa noite, e fiquem atentos aí ao canal, que quinta-feira sai vídeo, domingo sai vídeo, terça-feira sai o BPM Cast, e para você que não conseguiu acompanhar tudo aqui, a live vai ficar gravada, e também eu vou transformar em áudio, e você vai poder ouvir no seu BPM Cast, nos principais plenos. Um abraço a todos, pessoal, até a próxima.